Pessoal, vou fazer uma divisão por módulo, é a divisão mais fácil que tem, é a melhor que tem, é a que menos agride elas, menos estressa elas, é a por módulo. Nós vamos estar fazendo hoje, vamos fazer passo a passo. Normalmente eu vou fazendo meio que rápido, que já é o normal nosso aqui, mas por eu estar filmando, eu vou fazer um pouco mais devagar, para que vocês consigam ver os detalhes da divisão desse passo a passo aqui. Aqui eu tenho a cera, eu guardo dentro desse pote, porque senão as abelhas do mato acabam com as minhas ceras mistas, principalmente as tubunas. Aqui a gente tem a caixa que vai doar o módulo, a tampa dela está aqui, a base. Então é o seguinte, você vai fazer uma divisão por módulo, você tem que ter essas duas coisas aqui, é importante você ter a lixeira ou a base rebaixada, como essa daqui. Por quê? Porque às vezes você tira o módulo de lá e tem um disco embaixo, sobressalente, aí você precisa colocar em cima disso aqui, tá? Para os discos não amassarem. Se você usar essa daqui, o disco sobressalente não vai funcionar. Então é bom ter os dois. Eu não sei qual que eu vou usar ainda, eu não abri ela, tá? Vamos abrir agora. Pode ser que não dê certo, aí eu apago esse vídeo e não vai para o ar. Mas se der certo, as células de crias estiverem no ponto de fazer divisão, nós vamos fazer divisão agora. Eu vou deixar aqui no canto, porque nós vamos abrir esse módulo. Na hora da abertura, é legal que você fique na mesma linha. Aqui, você abaixa. Na hora que você for abrir, é bom que vocês visualizem o que vocês estão fazendo aqui. Entendeu? Então vocês vão me dar uma olhada. Olha o que eu falei para vocês. Pode ser que não dê certo. O que aconteceu? Elas fizeram de melgueira a parte de baixo. Nesse caso, não vai dar para a gente dividir. Ela não está no ponto de divisão. Aproveitando essa situação, em que elas fizeram... Olha lá. Elas fizeram a melgueira aqui na base. Então não vai dar para a gente fazer a divisão dessa caixa. Infelizmente. Mior. Uma das opções seria abrir. Abrir um buraco aqui, sugar todo esse alimento que está aqui e descer os discos de cria. A outra opção seria simplesmente adicionar mais um módulo. Eu disse para os senhores que às vezes a gente prepara tudo para fazer a divisão. Chega na hora da divisão, acontece alguma surpresa. Bom. Então nós vamos estar abrindo um pouco aqui, tirando um pouco desse própolis. Tem um própolis muito bom aqui, com pouco... Com pouca terra, com pouco barro. Bom para fazer atrativo, para fazer própolis para o consumo. Verniz ecológico. Olha, um própolis bem maleável. Quer dizer, tem muita resina aqui de árvores. É legal vocês terem também um equipamento bom, né? Umas ferramentas boas. Ó. Facilita a sua vida aí no manejo. Então é isso. Disco de cria aqui. Aí, também não iria dar para fazer a divisão, porque a gente só tem, ó, dois disquinhos. Esse disco aqui, dá para a gente colocar lá embaixo. Ó. Outra opção para vocês é abrir um pouco de espaço aí. Ó. Adiciona o disco lá embaixo. Que a... A rainha vai fazer postura lá embaixo a próxima vez, ó. Que ela descer. Fazer umas pelotinhas para não deixar um disco encostar no outro. E é isso, ó. Pronto. Eu nem vou adicionar outro módulo. Eu ia adicionar, mas acabei pondo o disco lá embaixo. Eu vou deixar lá embaixo. O que eu vou fazer aqui, eu vou adicionar uma melgueira para ela. A mandaçaia, ela vai... As melíponas, né? Em geral, elas vão pegar o mel lá de baixo e vão jogar tudo na melgueira. Tá? E vice-versa, tá? Em épocas, assim, que está faltando alimento ou tem um espaço muito grande embaixo, elas pegam da melgueira e joga tudo para baixo para facilitar o dia a dia delas. Como a gente está entrando numa florada muito boa do cipó-uva, eu vou aproveitar e eu vou pôr uma melgueira aqui. Essa é a melgueira que nós vamos colocar aqui provisório. Está tirando um pouco desse própolis aqui, ó. Um geoprópolis muito lindo que eu vou utilizar. Nem vou pôr junto com o balde de própolis que eu tenho. olha que beleza. Tem pouco barro aqui na composição dele. Nem está aparecendo geoprópolis de mandaçaia. Enfim, está aqui a melgueira. Vamos deixar elas pegarem aí a florada que está chegando do cipó-uva. e aí vôo a filma e aí vem 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 Obrigado.